Música Fica... Eu acho que a pessoa fica desesperada, não pode deixar... Ixi, eu perdi... Eu perdi... Ué, porque que você acha que eu fiz aqueles carcels no... No hospital? Por causa disso Quando você deixa de fumar, nossa, você fica nervosa, menina É, eu via como se é uma... Ali... Caixá, né? Tem... Dois japoneses que fumam, né? Tem uma... É... Que ela fuma... A voz dela, parece assim... Peor E ela é magra Não come Não come ela Nunca vi ela almoçar Nada Já Por exemplo aí Quando faz uma de ouro Dá um pão, né? Pão... Ela não come essas coisas Café, esse carro É... Já faz mal você fumar Ainda fica sem comer, né? É... Ela é magra Magra Ixi... Minha perna Parece... Todo o corpo dela Carrinho É pra andar devagar Mas nem tanto, né? Não é pra correr igual doido Mas nem tanto devagar, né? Ah... Até que eu tô craque agora, né? Agora... É... É... Na primeira já... Ela sai, né? É... Não, não... Agora já não... Então, por isso que agora eu quero Pegar lente pra um ano Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou ver na internet Na internet deve ter algum lugar Que você dá pra comprar Eu vou perguntar É... Pra minha sobrinha Em Lima, velho Quanto que é essa? É... E aí tem que... É verde? E aí tem que... Com medida? É, não... Eu vou... Eu vou... Eu vou passar no médico agora E eu vou... Porque essa daqui pra perto Não... Não dá Né? Eu tinha uma... Uma amiga Mas... É... Não tem contato com ela, né? Eu lembro que... A gente trabalhou em um caixão Lá em Minha E ela foi embora pra Peru E depois ela voltou, né? Já com... Um leite dele Ah... E a ideia dela era verde É... Então, mas... É... Como agora é dia 28 Eu vou passar no médico Aí eu já vou ficar sabendo o grau certo, né? Então aí... Aí dá pra comprar Né? Uma pergunta com a clientela É... Aí você pergunta quanto que custa E pergunta pra ela Pra ver o preço do Sedex Porque de lá pra cá Se não mandar por Sedex Ele não chega É... Chega não As vezes é melhor você pagar um pouco mais caro Ó... Aquele cara, ó... Ó... Fica... Fica colando na tarazinha Esse caminhãozinho aí também tá... Daí que parei Agora dá pra me enjugar Porque vem um Schumacher ali Eu trouxe meu remédio Quase que eu esqueço dele Quase Eu botei em cima ali Do... Do... Do computador É... Ah, que viagra O que, Lenin? Ô, Mega Ô, Mega Ô, Mega Não é viagra não Eu não preciso disso É... Aí eu... E eu não tava esquecendo, meu Deus Aí ele... Ah... É que já começa a parar Não, eu tenho também Eu trouxe esse remédio de pressão também Não, esse é... Mas não vai dar agora Quando tá acordada aí, senão não tem problema Não tem problema Não tá acordada? Não tem problema Queria passar esse caminho Mas agora com aqueles dois ali Isso é difícil A polícia lá do outro lado Vamos lá do seu Polícia Não é aquele que é afundado? É, pode ser também É que quando eu vejo sirene... Ah, é... Entendeu? Que quando eu vejo sirene assim Ahahahahah Polícia Ah... Puta, aquela polícia lá parou alguém Coita Com tanta gente vai pegar um, Lenin? Isso é sacanagem, né? Puxa vida, é que não era dia dele hoje. Igual eu uma vez, eu fazia songgae, né? Eu trabalhava direto, eu tava lá em Baraca. Aí, como eu colocava a gasolina por conta da firma, eu só ia, eu subia no poço pra abastecer. Aí tinha uma curvinha assim, sabe? Aí eu olhei no relógio e falei, bom, já são cinco e meia, a polícia não vai tá lá agora. E eu tava com três lá e uma sentada aqui, eu levava quatro pessoas. Tava com o som alto e vai que vai. Chega pra... Quando eu... Eu tava aí, a polícia entra no meio da rua. Mandou eu encostar. Falei, puta que pariu. Aí, mas os guardas riam tanto comigo, velho. Mas ele ria tanto. Enquanto um ia fazendo a multa, ele ria assim, meio, sabe? Escondido. Mas o outro, o outro que tava desse lado, mas ele ria tanto, ria tanto. Porque eu sentei aqui atrás do carro, né? Porque ele veio, mandou eu descer do carro e sentando lá atrás do carro da polícia. Aí ele falou assim, Você sabe o quanto que é aqui? Não sei. E você sabe o quanto que você tava? Sei. Eu não vou mentir, eu tava 70. E quanto que é aqui? Eu falei, é 40. Ele falou, ainda bem que você é honesta. Eu falei, ué, mas adianta eu mentir, tá marcando. Se você tá com o carro aqui, tá marcando. Eu pensei que você já tinha ido embora. E nisso, desceu o Codichô e viu o meu carro, menino. Pra quê, neninho? Aguenta a gozação depois. Ele ficou. Aí ele ligou pra mim, depois de um certo tempo, né? Porque demorou lá, né? Até o guarda fazer tudo. Ele ligou, Ah, Tereza, você fica tirando o sarro de mim que eu ando devagar. A polícia, a polícia, a polícia. Ó, ó, ó. Vai pegar alguém? É. Tá correndo. Tá correndo. Liga a sirene pra mandar parar. E... Vou correr também. Tá correndo? Por que eu não posso? Eu não posso porque tem sistema de... Olha lá, o cara sai rapidinho de terra, a polícia. A polícia tava atrás dele, ele rapidinho, ele... Que bom susto, né? Ah, o outro, ah, o outro, o outro. É. Aí eu sei que o Codichô ligou. É, Tereza, você fica falando que eu sou odissão, porque eu ando devagar. É, bem feita a polícia de pedro. Eu falei, você viu o erro? Porque ele passou e falou, ué? Tóquio, 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 Tóquio. Você foi mudada, eu digo, Codichô, você é muito, muito fofoqueiro. Contou pra tudo... Oh, meu Deus. Mas como, Canagawa Ken, caralho. Já falou Canagawa Ken lá atrás, rapaz. Não foi? Não falou? Que eu morro rápido. Vixe! Se quiser ir no banheiro, Lenin, beija nas caras, sabe o que? Não, eu tô menstruada aí, entende? Vou menstruar. Vou mexar aí. Nossa! Não, não, não. Obrigada. Ai, gente. Eu não, se eu for ficar olhando pro lado, cê vai ver quando nós vai lá pro céu. Não sei, cê vai pra lá, né? Claro que eu vou. Agora foi boa, claro que eu vou. Quem disse? Você é minha mãe, velho. Ai, coitada. Isso porque ela é minha amiga, hein, gente. Imagina se ela não fosse. Ai, eu já descei até. Ai, aqui empolga a gente pra comer, meu irmão. Ai, aqui empolga a gente pra comer, meu irmão. Ai, aqui empolga a gente pra comer, meu irmão. Ai, aqui empolga a gente pra comer, meu irmão. Ai, aqui empolga a gente pra comer, meu irmão. Obrigado.